De que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar A meu palmecinha no meu coração Lá pro meu sertão eu quero voltar Pela madrugada, quando a passará Fazendo a morada, começa a cantar Com satisfação, arremia o pulmão Cortando estradão, saia, galopá E mora o sudão, pulando o merdão Nos caia cantando, no cheiro de mar Foi tudo mentira, eu acreditei Você vira louco, vira quanto louco Por que chorei, por que chorei E vai morar, mas você não quer Meu coração faz tudo o que quer Mas o tempo passa É que me esqueceu Eu sou infeliz, mas serei infeliz Você vai ver, você vai ver Você não pensou Você não pensou Você sabe o que me encontra, você tem meu contexto Mas você não passa Oh meu bem, passa lá 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 Mas ela não vem, passa lá E esse aperto no mundo tem E esse jeito não pode aguentar E esse aperto não me dá teu desejo Eu não vejo a hora de poder de me passar Por aquele jeito que ela tem Eu estou aqui no testão Eu estou procurando, mas ela não vem É que é você Eu estou procurando, mas ela não vem 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 E não vou voltar a me fazer sorrir E nem me vou pra ver você As docinhas da cidade são bonitas e dançam bem As docinhas da cidade são bonitas e dançam bem Não sei que uma vez com uma pandemia já fiquei querendo bem